Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ao último vídeo de Provérbios, capítulo 30. Presta muita atenção, porque é muito bonito esse vídeo. Palavras de Agur, filho de Jaquer de Massar. Diz ao homem Atiel e ao Cal. Na verdade que eu sou mais estúpido do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis as suas palavras para que ele não te repreendas e tu sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de farto não te negue e diga, Quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Não calunias o servo diante de seu Senhor, para que ele não te amaldiçoe e fica tu culpados. Então, está aí a palavra do rei, a palavra do rei Agur, quando ele assumiu o trono. Então, ele faz umas perguntas, ele questiona, ele quer saber quem é maior do que Deus, não há ninguém. Então, ele começa a fazer muitas perguntas. E aí, o rei, ele passa a entender que Deus, ele é o soberano. Ele é o criador de todas as coisas. Deus está acima de tudo e de todos. Então, meu querido, esse capítulo de Provérbios 30, eu acho ele muito curioso, muito bonito. E aí, o rei, ele diz, olha, eu sou um estúpido. Por mais que eu sou rei, eu não sou tão sábio. Eu preciso adquirir sabedoria. Ele, por mais que ele era um rei, ele não era arrogante. Ele sabia que ele dependia de Deus. O que nós precisamos entendermos é isso, é aprender de Deus. A gente não é sábio o suficiente para andarmos sozinhos. Nós precisamos de Deus. E ele disse, eu não quero nem muita riqueza para me ficar tão rico e dizer, não preciso de Deus. Mas também não quero ficar tão pobre que eu preciso roubar de alguém e o nome de Deus, ele seja profanado. Então, meu querido, você precisa ter uma vida estável diante de Deus, diante da sociedade. Nós precisamos ter uma vida estabelecida para não vivermos na miséria e as outras pessoas dizer, é o servo de Deus e vive na miséria. Também, há muita riqueza faz com que nós desviamos da presença de Deus. Prova disso é muita gente, muitos políticos que um dia diziam que nunca iam entrar na política porque a política corrompe e nós hoje temos pastores que estão na política e os mesmos diziam que nunca iam entrar na política. Não é nem preciso eu te falar o nome deles porque você já sabe quem é. Então, as grandes riquezas corrompem o ser humano. Então, o rei Abu, ele disse, eu não quero ser nem muito rico e nem muito pobre. Eu quero ter o pão cotidiano para que eu possa adorar e louvar ao Senhor. E é isso, meu amigo. Vamos ter uma vida tranquila, uma vida sossegada diante de Deus. Para que almejar tanta coisa grande, mas perder a tua salvação? A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Então, meu amigo, vamos buscar de Deus aquilo que nos dá paz. Aquilo que nos deixa viver tranquilo. Aquilo que nos deixa viver em paz. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.